Você que trabalha diretamente com a arte, você que é atriz por formação, você também tem esse entendimento que a arte é esse espaço para desabafar, esse espaço para gritar, aquele grito que está preso do negro, do preto e da preta? Caliel, eu acho que a arte vem mais como uma ferramenta de luta do que propriamente um espaço de grito. Obviamente, muitas pessoas, muitos artistas utilizaram a arte como forma de levar suas lutas antirracistas e, enfim, tantas outras. Mas a arte vem mais como uma ferramenta de luta, de resistência também. Eu estava comentando, durante o intervalo com as meninas, sobre essa crescente, se a gente está conseguindo mudar. E, recentemente, foi que começaram a surgir, por exemplo, as sapatilhas para as balharinas negras, que até então todas eram para balharinas brancas. Eram rosas, brancas, bege, nunca tinham uma sapatilha para pele morena, para pele negra, para pele... Enfim. E era preciso que as balharinas pintassem as suas sapatilhas na cor da sua pele. Recentemente foi mudada essa história, já está tendo as sapatilhas em tons de peles negras. E isso é um avanço dentro da nossa sociedade. Mas, ainda assim, existe muito... Como é que eu posso dizer? Ainda existe muito racismo dentro da construção, por exemplo, se vão atrás de papéis. Mulheres negras são específicas. Mulheres negras não conseguem papéis de mulheres. Elas só conseguem papéis se forem de mulheres negras. Por exemplo, em novelas, em filmes, em peças de teatro. É específico. Uma mulher negra não se candada, por exemplo, se tem lá mulher de 25 anos. Ela provavelmente vai ser cortada. Porque eles estão atrás de uma mulher branca. Geralmente, quando vão atrás de mulheres negras, vem específico. Mulher negra, ou então, por exemplo, também acontece com mulheres asiáticas. A gente tem uma comunidade também muito grande de asiáticas, principalmente ali no eixo Rio-São Paulo, onde elas só são contratadas quando vem especificado. Assim acontece com as mulheres negras dentro da arte. Então, assim, ainda precisa de muita evolução, ainda precisa de muito trabalho para que coisas como essa não precisem ser pontuais. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho, uma mulher negra só vai se candidatar se lá estiver embaixo. Mulher negra de 25 anos, por exemplo. Tchau. Tchau.